Parabéns, parabéns, parabéns para a organização, a falta de organização do concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná. Galera, quero demonstrar aqui a minha sincera indignação com a organização ou a falta de organização desse concurso. Que palhaçada é essa? Que deboche é esse que estão fazendo da cara do concurseiro? Pessoas viajaram de várias partes do Brasil, pegaram 40 horas de ônibus, de carro, pagaram até Uber. Pra vocês terem uma ideia, pagaram avião, hotel, alimentação, pra chegar no dia da prova, faltando poucas horas de início da prova, pra saber da notícia que foi suspenso o concurso. Que palhaçada, quero saber, cara, quem vai ser responsabilizado por essa merda que fizeram com a cara de mais de 100 mil concurseiros. E parece que pra mim, cara, isso daí eles já sabiam, não vem colocar uma nota lá falando, ah, é por causa de segurança, né, dessa crise que a gente tá vivendo. Crise é o que vocês fizeram a partir de hoje com a vida de um monte de gente. Tem um monte de gente agora que desanimou, não vai nem mais fazer esse concurso, porque virou palhaçada. Quem vai ser responsabilizado? É a Polícia Civil do Estado do Paraná? É a Universidade Federal do Paraná? Ou os dois? Alguém tem que ser, cara, eu tô muito, muito, mas muito indignado mesmo. Vários amigos meus que foram fazer essa prova, cara, tão pé da vida, tão puto da vida com isso. E, cara, tem razão, pagaram taxa, se prepararam, horas e horas estudando, viajaram, cara, toda aquela pressão emocional pra chegar no dia, olha só que loucura. No dia da prova, faltando poucas horas pra início da prova, falar assim, ah, foi suspenso, tá? Tá de deboche, tá de palhaçada. Palhaçada. Cara, eu tô muito indignado. Desculpa, pessoal, tô muito indignado com essa falta de organização do concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná. Eu acho que de todos os anos, né, que eu participo aí desse mundo dos concursos, eu nunca vi uma palhaçada tão grande assim. Eu já vi concurso ser suspenso, já vi concurso ser adiado, já vi concurso sendo cancelado, né, mas com antecedência. Parece que eles já sabiam de tudo, parece não, tenho quase certeza que eles já sabiam de tudo, já tenho quase certeza que eles já sabiam de tudo, mas deixou pra última hora. Fala assim, ah, ó, concurseiro pra mim é só mais um número. Parece que é isso que eles tão falando. Concurseiro pra vocês é só um número. Universidade Federal do Paraná, Polícia Civil do Paraná. Pessoal, eu incentivo vocês a entrar com uma ação na justiça, tem que entrar porque alguém tem que ser responsabilizado. Alguém tem que ser responsabilizado. Eu não tô incentivando o ódio, a discórdia, né, porque senão vai vir um monte de hater aqui depois. Vai falar que eu tô incentivando o ódio no Brasil, a guerra, não. Ó, é pra você lutar pelos seus direitos. Se você tem um direito, você tem que correr atrás. Entra com a ação na justiça, vai ter vários canais aí incentivando isso, advogado inclusive, pra ajudar você a entrar com a ação. Mas alguém tem que ser responsabilizado. Você não pode ficar no prejuízo. Teve muita, mas muita gente que saiu lá do Acre, pra você ter ideia. Saiu lá do Piauí, do Sergipe, do Nordeste em geral, pra fazer uma prova lá no sul do país, pra chegar no dia e falar assim, cadê o concurso? Cadê meu local de prova? Tá suspenso o concurso? Que palhaça! Cara, é deboche com a cara do concurseiro? Que deboche é esse? Parece que a gente é só mais um número. A gente tá vivendo uma das maiores crises da história do Brasil. E parece que o dinheiro que o concurseiro investiu, cara, foi jogado pelo ralo assim, você não pode ficar no prejuízo. Eu incentivo a você a procurar um advogado, né, nessa área específica, entrar com a ação. Eu não estou falando nem pra você desistir do concurso. Eu sei que muita gente vai desistir do concurso. Eu sei que muita gente já ficou desanimada com a falta de organização dessa porcaria desse edital. Mas eu vou incentivar você a continuar estudando, né? Foi cancelado, né? Foi suspenso, desculpa. Foi suspenso o concurso. Então, provavelmente vai ter em outro momento. Então continue estudando. Se esse realmente é o seu sonho, você não pode desistir do seu sonho. Mas também você não pode deixar de lutar pelos seus direitos. Então você precisa urgentemente tomar alguma atitude. Não hoje, porque hoje você tá com a cabeça quente igual eu, né? Eu tô muito indignado. Então amanhã você para, respira, pensa o que você vai fazer, mas você tem que lutar realmente pelos seus direitos. Você não pode deixar quieto isso, porque você gastou seu tempo, gastou a sua energia mental, a sua energia física, os seus recursos financeiros pra ser jogado tudo pelo ralo? Não, alguém tem que ser responsabilizado por essa porcaria de edital, dessa falta de vergonha, dessa banca organizadora. Agora, eu não sei quem vai ser punido nessa história. Se é a Polícia Civil do Paraná ou se é a Banca da Universidade Federal do Paraná. Alguém tem que ser responsabilizado. Espero que você, assim como eu, tenta te acalmar, né? Vou tentar me acalmar aqui, porque eu fico indignado pelas pessoas. Cara, a gente tá vivendo um momento muito crítico no nosso país. Muita gente tá passando necessidade, tá passando fome. Muitos concurseiros ajuntaram dinheiro, ó. Foi pedindo até emprestado pra poder investir, né? A Universidade Federal do Paraná e junto com a Polícia Civil, né? Porque, por que que eu falo os dois? Porque fecharam o contrato. Não sei quem quebrou, né? Esse contrato aí, mas foi os dois. Fizeram a licitação lá, tudo certinho. Fechou com essa banca e pronto, né? Alguém tem que ser responsabilizado. Mas por que que eu falo isso? Porque muita gente investiu realmente recursos financeiros emprestados ainda. Agora, pra tentar ter um futuro melhor, pra tentar ter uma vida melhor, pra tentar realmente sair dessa crise que a gente tá vivendo, mas quando chega lá se depara com essa palhaçada, com esse deboche incrível, né? Nesse domingo, dia 21 de fevereiro de 2021. Então aqui vai ficar minha indignação pra você que ainda pretende prestar esse concurso, continue estudando, tenta relaxar agora, porque a sua cabeça deve tá fervendo assim como a minha. mas, ó, não deixa de lutar pelos seus direitos, beleza? Tamo junto, é nóis!